Foram minutos de tensão até que os três irmãos que se afogavam no canal da barrinha que fica entre a lagoa de Saquarema e o mar fossem resgatados. As meninas de 12 e 9 anos e o menino de 10 anos foram socorridos pelos guarda-vidas do Salva-Mar. Pulei, consegui pegar a criança de 12 anos, uma menina, sendo que tinha ainda de uma de 10 e a de 9. A de 9 já estava afundando. Nesse momento o jet que passou do meu lado junto com o guarda-vida Jean Pierre e ele conseguiu pegar a criança de 9 anos que estava no fundo já e mais a outra criança de 10 anos. Os irmãos receberam os primeiros socorros na areia e não precisaram ser levados para o hospital. Segundo os guarda-vidas, o local onde os irmãos tomavam banho é bastante frequentado por banhistas, mas também um canal considerado muito perigoso por conta da profundidade. Somente no primeiro mês deste ano foram 60 salvamentos no litoral de Saquarema. A família das vítimas é de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. E apesar da pandemia, as praias estão liberadas na cidade. Os guarda-vidas alertam os pais sobre a importância de respeitar as placas de sinalização e não deixarem as crianças sozinhas. Fiquem de olho nas crianças ou perto de um posto de guarda-vida. Estavam longe do local, fizemos os procedimentos certos e voltamos para fazer a ronda na praia, porque a praia estava cheia, lagoa de Saquarema, o canal, a água do mar entrando, fica perigoso. E eu recomendo de novo. E na praia fala com guarda-vida, bandeira vermelha, sinal de perigo. Obrigado. 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 Obrigado.